Eu deixo um último recado para os curadores de objetos digitais. Vocês têm uma importância enorme no cenário da educação brasileira. E não é só com relação à base. Eu acho que ainda a gente está engatinhando no que se refere aos objetos digitais. E por um lado, eu vou tirar a questão do acesso das escolas às redes. Eu vou pegar só o aspecto do objeto digital. Por outro lado, ainda que eles estejam, os objetos e o acesso fora da escola aos alunos esteja muito disseminado, por vezes os professores não sentem segurança de usar isso em circunstância escolar. De recorrer aos objetos digitais. Eu acho que a riqueza do curador é ímpar. Você ter a generosidade de olhar para o objeto digital e pensar na aprendizagem que ele pode provocar. E uma aprendizagem, eu repito, não apenas no aluno, mas uma aprendizagem do professor. Fazer essa mediação. Como é que aquele objeto pode representar? Uma forma de mediar. Exatamente a ação do professor que vai usar este objeto e a atuação desse aluno. E daí é dar tratos à bola, é dar tratos à competência e escrever uma bela ficha que caracterize exatamente o objeto para dar. Ele pode ser indicado na sétima série, só na sétima. Depende, numa perspectiva, na sétima. Ele pode ser utilizado com esse enriquecimento no terceiro ano do ensino médio. E veja que eu estou sendo bastante traiçoeira. Eu estou dizendo que pode ser utilizado sem me referir a um exemplo específico. Mas eu acho que vocês, curadores, precisam se embarcar neste compromisso. E eu sei que a gente pode contar com o compromisso. Se isto não acontecer, fica ainda mais longínqua a possibilidade de que os nossos professores utilizem, usem e abusem dos objetos digitais na sua vida. E eu vou levar as suas aulas. Vamos lá.